Chegou a pouco a informação de que um outro recém-nascido foi encontrado em uma área rural, dessa vez na cidade de Pedreira. Vamos conversar com o Mário Gregório, que já tá aqui a postos, também chegando ali, tendo acesso a essas informações desse momento, mas já vai trazer pra gente esses detalhes prontos aqui, tá na tela. Mário, muito bom dia pra você. Como eu falei agora há pouco, parece notícia repetida, né Mário? Mas infelizmente não é não. Mais um recém-nascido abandonado aqui na nossa região. Bom dia. Que tristeza, né Ju? Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Edição Manhã. A gente falar de mais um caso de abandono de recém-nascido aqui na nossa região, dessa vez na cidade de Pedreira, no bairro Jardim Represa. O encontro dessa criança, Ju, aconteceu por volta ali das sete e meia da manhã dessa quarta-feira. Um casal tava passando ali pela região, mais precisamente na estrada Basílio Vieira de Godói. Então esse casal tava caminhando por ali e viu exatamente essa criança, que tava enrolada ali em diversos panos, espécies ali de coberta, não é? Ele tava enrolado ali, então, esse recém-nascido. Esse casal viu, portanto, essa criança, logo chamou o resgate e também a guarda municipal. A guarda municipal de Pedreira foi até esse local. Quando os guardas chegaram por lá, o resgate já havia socorrido. Esse bebê já tinha o levado até o pronto-socorro municipal da cidade de Pedreira e agora esse bebê já está aí, sob os cuidados médicos, portanto, no pronto-socorro municipal da cidade de Pedreira. Os guardas municipais, eles já conseguiram conversar com esse casal. O casal não tem maiores informações, não é, Ju? Apenas eles viram ali esse recém-nascido. Felizmente, eles viram esse recém-nascido, já que a gente não sabe há quanto tempo ele tava por ali. Então, rapidamente, eles já ligaram pro resgate. O resgate foi até o local, socorreu e levou esse bebê até o pronto-socorro municipal. Então, a ocorrência, ela tá sendo registrada. A gente vai seguir acompanhando, trazendo essas informações, claro, de, infelizmente, mais esse abandono de recém-nascido, de bebê, de criança, que aconteceu aqui na nossa região. A gente já vem acompanhando, não é, Ju? O caso de Campinas, que aconteceu na Vila Industrial, quando aquele bebê foi abandonado no estacionamento de uma igreja aqui na Vila Industrial. Inclusive, ontem, a guarda municipal, através de um trabalho bastante rápido do setor de inteligência, conseguiu chegar até as duas mulheres que deixaram esse bebê ali no local. Inclusive, uma dessas mulheres é mãe daquele recém-nascido, que tem entre sete e dez dias de vida. Então, já teve uma resposta aí do caso de Campinas. E agora, a gente, claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes dessa ocorrência também na cidade de Pedreira. A gente tá aqui de prontidão, eu e o Marcos Gatti. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar também com mais informações sobre esse caso. Ju? Muito obrigada, Mário. Por enquanto, Mário, como falou ali em cima da notícia também com o Gatti. E a gente, a qualquer momento, Mário, tem prioridade aqui pra nos chamar, pra que a gente volte a falar sobre esse assunto. A gente tem uma entrevista aí no ponto, é isso, Ingrid? Podemos chamar? A gente tem uma entrevista de um guarda municipal falando, também trazendo essas primeiras informações que chegam aí a todo momento. Esse guarda municipal, inclusive, atuou nessa ocorrência. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Pode soltar. Nós fomos solicitados aí pela base para deslocarmos até a estrada Basílio Vieira de Godói, onde lá se encontrava uma criança abandonada. Chegando no local, a ambulância já estava no local, já estava socorrendo a criança. Aí deslocamos até o UPS, né? E onde foi acionado o conselho tutelar. Foi feito contato aí com o pessoal que localizou a criança, né? Que é um casal que estava descendo a rua lá. E deparou com a criança ali no mato, abandonada. Mas ela está bem de saúde. Essa é a questão mais importante nesse momento, né? Essa criança está bem. A gente viu ali nas imagens, é claro que a gente nublou o rostinho, o bebê, ele está... Parece um pacotinho, né, gente? Enfim, abandonado no meio do nada ali, parece que é um mato, um mato seco. E a gente vai... É claro, possivelmente a nossa equipe também está se encaminhando pra lá e qualquer informação, qualquer novidade, A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda aqui no Edição Manhã. E é claro que ao longo da nossa programação a gente vai trazer também outras informações pra você que acompanha a programação aqui da RFTV.